Motivação é o tema da Quarta Nobre desta semana. Confira o convite do palestrante. Amigos corretores, meu nome é Edson Torres Clemente. Participarei da Quarta Nobre e farei uma palestra sobre motivação. Trataremos daquilo que mais nos motiva do que menos nos motiva e eu conto com a audiência de vocês na TV Cresce. Vamos lá! A transmissão da Quarta Nobre acontece sempre às 18h30. E você pode assistir pela TV Cresce, pelo Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. E você pode assistir pela TV Cresce.